Bom dia a todos. Estou muito honrado de estar presente num evento dessa magnitude tão importante, especialmente feliz de encontrar alguns amigos, em especial o meu querido amigo Paulo Vaquil, professor da Federal daqui do Rio Grande do Sul, e um grande especialista na área. E, eu devo dizer que o Xander fez promessas aqui difíceis para mim, me deixou um encargo bastante difícil de falar da realidade atual e apontar os caminhos futuros. Eu gostaria muito de ter essa competência e de ter essa clarividência, mas devo dizer que, infelizmente, não tenho. Cenários, desafios e papel do Estado. Como economista, eu até poderia ousar falar de cenários, porque a profissão essa parece que nos dá um privilégio especial, que é o de falar de cenários, fazer previsões, decisões, cometer erros profissionais, recomendar políticas totalmente equivocadas e passar absolutamente impune. Um médico comete um erro, provavelmente ele vai ter consequência, vocês, engenheiros, se cometerem um erro, Deus me livre, cai a casa, cai a ponte, tem processo. Nós, economistas, ao nos formarmos, parece que adquirimos esse privilégio. Num país de tantos privilégios, não é também de se estranhar que a gente tem esse pequeno privilégio de fazer previsões completamente erradas, de cometer erros absurdos, que têm implicações sérias na vida das pessoas, e de milhares de pessoas, e nada acontece com a gente. A gente até é premiado, como também acontece no futebol, onde técnicos erram, etc., e são premiados logo adiante, com novos cargos, novos salários, etc., etc. Mas, então, eu não vou correr o risco aqui, apesar de ter essa autonomia e essa impunidade, de falar de futuro, porque o cenário é muito difícil quando a gente pensa na crise, e eu acho que seria uma temeridade a gente falar. O fato é que, fazendo ainda uma reflexão do passado, eu quero dizer que o setor agropecuário é um setor negligenciado. A gente fala de doenças negligenciadas, e eu conheço essa frase. Nós somos um setor negligenciado. Não é hoje. Essa estatística que nós temos de que um dia tivemos 10% do orçamento do Estado, 7, 6% do orçamento do governo federal destinado à agricultura, e hoje temos 1, 1,5%, ela é falsa, porque nos dá até uma sensação de que algum dia nós tivemos importância. Mas não. A agricultura brasileira, ela sempre foi negligenciada, pelo menos nos últimos 70, 80 anos. A gente vê todo o processo de desenvolvimento do Brasil, foi um processo baseado no tal modelo de substituição das importações, de industrialização por meio de substituição de importações, que muito cedo promoveu a urbanização, e cada vez mais os recursos, as prioridades, a cultura, foi se voltando para uma cultura industrial, para uma prioridade, uma cultura urbana, e para políticas voltadas para o desenvolvimento industrial, às custas do desenvolvimento agrícola. Pegamos a história do país e nós vemos que sempre tivemos políticas econômicas que, na verdade, tratavam de transferir recursos da agricultura, do setor primário, para o setor industrial, de uma maneira restritiva. Em outros países, como, por exemplo, a Austrália, como, por exemplo, os Estados Unidos, isso se deu, a promoção da indústria, sem ser necessariamente as custas da agricultura. E, em compensação, como um consolo, a política agrícola e a política agrária fez concessões especiais que atenderam sempre a alguns setores, a algumas minorias, a algumas regiões, mas sempre de uma maneira insuficiente. Enquanto a maioria dos agricultores sofria as restrições impostas pela política geral, alguns poucos, sempre foram alguns poucos, sejam grandes ou sejam pequenos, aqueles que tinham acesso a políticas públicas que nunca alcançavam um número suficiente, podiam, de alguma maneira, ir levando adiante e acumulando. Então, esse setor negligenciado, apesar de sempre ter enfrentado, sempre, salvo poucos momentos, nós sempre enfrentamos um contexto negativo. Taxa de câmbio que não era boa, congelamentos de preço, inflação elevada que come o salário das famílias e, portanto, reduz a capacidade de compra, inclusive, de alimentos, restrições para as exportações, não vamos esquecer disso, etc., etc., apesar, portanto, de um contexto que foi sempre desfavorável, esse setor sobreviveu e cresceu e, nos últimos 20, 25 anos, de fato, se transformou em um eixo muito importante da economia brasileira, como colocou o Zander. E, apesar disso, continuou negligenciado. Nós vemos, nesses últimos 10, 12 anos, por trás de uma névoa de grandes propagandas, de grandes mistificações, a política e a prioridade da política pública era exatamente o desenvolvimento da indústria, de setores, inclusive, que estão em grande dificuldade. E aí temos exemplos. O setor de produção de bioenergia, açúcar alcooleiro, que já não é mais de açúcar e álcool, é um setor de bioenergia, que, há 10 anos atrás, aparecia como, de fato, a nossa vedete, que apontava que o Brasil estava se antecipando e sendo pioneiro na chamada economia verde, é colocado em uma crise monstruosa em função de uma política, que eu diria criminosa, de promover o desenvolvimento industrial sem sustentabilidade, e também o populismo político-eleitoral, de congelar durante anos e anos e anos o preço do combustível e tabelar e de incluir, fazer uma tributação ao revés, ao retirar a CID, que dava competitividade ao álcool, etanol e a todo o setor. Enfim, é apenas um exemplo das negligências. E, de fato, muito dos desafios que nós temos hoje, os principais desafios que nós temos hoje, estão associados a essa negligência. Quando a gente faz uma lista de desafios, aqui já foram apontados alguns na própria sessão de abertura, pelo presidente da Senge e pelos dois secretários, então nós falamos de logística. E esse é um reflexo, é claro, da negligência com que o setor foi tratado. Porque não é possível, gente, que 20 anos depois de a gente já ter o Estado de Mato Grosso ocupado pelo pioneirismo dos gaúchos, pela coragem mesmo de tantas famílias que 20, 25 anos, 30 anos atrás foram lá para um lugar que não tinha nada. Felizmente, nem índios tinham, apesar de uma certa propaganda, querendo também transformar o desbravador brasileiro em um matador de índios e reproduzir o faroeste americano, coisa que absolutamente não aconteceu em Mato Grosso. não é possível que 20 anos depois, 25 anos depois, eu estou alargando o prazo, porque eu não quero falar de conjuntura e partidarizar as minhas colocações, porque eu estou falando de uma negligência histórica, nós não tenhamos solução ainda minimamente eficiente para o problema de logística. Mas, não é lá na fronteira, nós não temos, nós não temos, na verdade, uma solução de logística em nenhuma área dinâmica do agronegócio. E a logística é um grande obstáculo. Venho da Serra Catarinense, de um evento também da fruticultura, lá em São Joaquim, o principal problema deles, apontado pelos próprios produtores, pela liderança, logística, em qualquer lugar que nós vamos no país, logística, cadeias consolidadas, máquinas de produzir riquezas, responsáveis pela sustentação de regiões inteiras, não tem, de fato, esse suporte. Então, para qualquer área que nós olhamos, a gente vai ver esse reflexo da negligência. Bom, cenários, de qualquer maneira, quando nós apontamos e pensamos um pouco fora da crise para o agronegócio brasileiro, são bons os cenários. Nós temos um mundo que cresce, e que, infelizmente, o Brasil não cresce, mas o mundo cresce e já superou a crise internacional de 2008 há bastante tempo, embora aqui internamente nós continuemos a falar da crise internacional e apontá-la como responsável pelos nossos próprios equívocos. Temos uma população mundial que se urbaniza, hoje a população urbana superou já a população rural, que aumenta a renda, países com dinamismo, e tudo isso, de fato, dá substância e realidade para as previsões da FAO de que o mundo vai precisar de muito mais alimento do que hoje. E o Brasil é um país que aparece em todos os cenários, como o país que tem potencial, o país que tem futuro para isso. Só que eu já estou com 63 anos, vou fazendo 63 anos, e fui educado, como todos vocês, ouvindo que o Brasil era um país do futuro, que o Brasil tinha futuro. E, claro, que nós fizemos grandes avanços de lá para cá, mas nós continuamos sempre esperando esse futuro chegar, e esse futuro não chega. E nós vemos que nós temos uma enorme capacidade de aproveitar oportunidades, mas também, talvez, maior ainda, de perder oportunidades, de fazer gols contras, de destruí-las. Então, o fato de nós termos potencialidade, o fato de nós termos tido sucesso nesses últimos 30 anos, não é garantia de sucesso no futuro. Não é garantia de sucesso no futuro, porque o mundo é um mundo em transformação, é um mundo cheio de rupturas, é um mundo movido à inovação, que caminha muito rápido. E nós temos que estar preparados para responder a essas mudanças do mundo, e essas mudanças são, de fato, profundas. Estamos falando de 10 anos atrás, nós, ou 15 anos atrás, ninguém imaginava o nível de conexão que nós estaríamos com os aparelhos celulares, etc., comércio eletrônico, enfim, tudo isso. Esse é um mundo que é cada vez menos previsível. Toda a estabilidade do pós-guerra se rompeu. É um mundo imprevisível em todos os aspectos, inclusive no aspecto climático. Vem crescendo fortemente a imprevisibilidade climática, que atinge diretamente ao nosso segmento. É um mundo cujo movimento é hoje determinado por um conjunto de atores, por uma complexidade enorme, e que nós não temos ainda instituições muito adequadas para lidar com esses atores. Nós, a única coisa que sabemos é que a democracia é, de fato, o melhor modelo de governança, independente de qualquer coisa. Mas é evidente que nós não sabemos e ainda não encontramos uma maneira de adequar o próprio modelo de democracia, que foi construído nesse período de pós-guerra, a essas novas exigências, como compatibilizar com os grupos de pressões, como lidar com as forças sociais que estão se organizando. E, nesse processo, nós temos visto muita confusão. Por quê? Porque muito da política pública, muito das ações do Estado, são ações erráticas movidas fundamentalmente por reação a esses grupos de pressão que nem sempre são portadores de uma racionalidade mais abrangente, mas apenas aquela racionalidade de um pequeno grupo que não tem maior representatividade, mas que conseguem falar em nome da sociedade, provocar, inclusive, às vezes, distúrbios muito grandes e que levam o Estado a reagir dessa maneira. Então, é muito da política pública hoje, e nós falávamos do Estado como a instituição que portava uma racionalidade global, que pairava acima um pouco desses conflitos e que assegurava, digamos, a coesão social. O que nós vemos hoje é que o Estado tem um período de transição onde ele perdeu muito dessa racionalidade, muitas das políticas, então, são ditadas por preceitos e preconceitos puramente ideológicas no sentido de estar desvinculado da realidade. Ideologia, todos temos, e ela é portadora de visões de mundos diferentes, faz parte da democracia, mas, quando a política é ditada pela ideologia, significa que ela perdeu o contato com a realidade e está muito mais visando, orientada por uma visão do mundo, sem que a trajetória proposta, inclusive, leve a visão do mundo. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, olhe a Venezuela, olhe as decisões que são tomadas pelo governo da Venezuela para solucionar, entre aspas, a crise enorme que eles vivem, e como essas soluções não têm nada a ver com a realidade, porque são propostas puramente ideológicas, aí já em um nível exacerbado. Nesse mundo de hoje, para a agricultura, ele é um mundo marcado por novos condicionantes. No passado, era mais fácil o mundo. Bastava eu incorporar novas terras, não importava muito se tinha árvore, se não tinha árvore, não importava muito que tipo de floresta que era aquela, nós nem sabíamos muito bem essa coisa de bioma, isso é uma invenção, bioma, o que é isso? Ninguém sabia, ninguém tratava de bioma, de coisas desse tipo, 20, 30 anos atrás, e nós podíamos usar qualquer produto de natureza, químico, qualquer insumo, desde que desse resultado, e nós nem estávamos com tanta preocupação se estava poluindo o rio, se estava contaminando a água submarina, se estava matando o passarinho, etc., etc., porque o resultado era que aumentava a produção. Quer dizer, nós não tínhamos uma preocupação com o meio ambiente, era parte daquela institucionalidade. Hoje, o meio ambiente é parte, a preocupação com o meio ambiente é parte da institucionalidade. E nós hoje temos consciência, hoje nós não podemos ter nenhum modelo de crescimento às custas do meio ambiente. Nós temos já consciência disso, o nosso agricultor também tem consciência disso, isso implica um novo condicionante. No passado, nós não estávamos também tão preocupados com a questão da inclusão social, com relações de trabalho. E, então, também, com isso, muitas práticas negativas eram frequentes e não eram, digamos assim, tão socialmente condenados, porque era, em muitas partes, a própria regra. E a regra era aquela, aquela era a cultura dominante. Hoje, não. Hoje, a questão da inclusão social, do respeito às relações sociais, do trabalho decente, proteção do trabalho infantil, tudo isso virou, já como um elemento da cultura do agricultor, e que tem que ser levado em conta como nova restrição, como condicionante. Estamos também, então, sintetizando isso, um consumidor muito mais atento, e um consumidor que é portador desses valores. Cada vez mais o mercado dos produtos agropecuários, ele exige esse conjunto de coisas. Ele quer um alimento que seja saudável, ele quer um alimento que tenha sido produzido com respeito à natureza. E esse novo consumidor, de fato, junto com essa nova institucionalidade social que surge, ela acaba sendo muito efetiva em fazer valer um conjunto de restrições para a produção. Então, ao mesmo tempo que nós temos um setor que é visto como de livre mercado, é o setor que é mais regulamentado que tem. A agricultura tem que obedecer dez protocolos. É o protocolo de Cartagena, é o de trabalho decente, é o do trabalho infantil, é o código florestal, é o codex alimentar, então você tem uma regulamentação. E no passado você também tinha regulamentação, mas elas não eram observadas. E hoje, precisamente, essas forças sociais tratam de fazer valer. Então, tudo isso cria um condicionante muito forte para a agricultura, e nós temos que estar preparados para, digamos, nos adequar a esses condicionantes. Então, um grande desafio, falando do desafio, que é o segundo tópico aqui do painel, falando do desafio, este é um grande desafio que nós temos que enfrentar. A gente é o desafio de entender esse contexto, de, de fato, compreender essas tendências, e elas são tendências fortes. Muitas delas hoje já estão firmes, outras ainda estão se manifestando, não têm tanta força, mas quando vocês se lembram o que era a questão ambiental há 20 anos e o que é a questão ambiental hoje, é suficiente para não pairar a dúvida que, em um tempo muito mais curto, todas essas tendências aparecerão na nossa mesa com a mesma força de restrição de condicionante que tem hoje o meio ambiente, que tem hoje a questão das relações de trabalho, que tem hoje a questão do trabalho infantil, que tem hoje a questão sanitária, que foi mencionada aqui. Então, o primeiro desafio é que a gente esteja preparado para isso. E, infelizmente, nós raramente nos preparamos para antecipar o futuro. A nossa cultura aqui no Brasil é uma cultura de reagir aos problemas, e não de nos anteciparmos. E o tal do jeitinho brasileiro, que nos permitiu chegar um pouco até aqui, vai perdendo cada vez mais o efeito. Então, nós temos que nos preocupar com isso. A história da agricultura mostra que isto é importante, e é uma história que talvez seja uma das poucas segmentos no Brasil onde nós, de alguma maneira, nos desviamos dessa cultura. Por quê? Porque, de fato, quando se vê a criação da Embrapa, ou, na verdade, até vamos antes, quando se pensa em D. Pedro, criando o Instituto Agronômico de Campinas, a gente vê que ele estava um pouco se antecipando ao futuro. E a história da Embrapa é um pouco também essa. E a Embrapa, durante dez anos, pelo menos, ela trabalhou sem dar nenhum rendimento. Ela trabalhou para acumular conhecimento, para resolver, para viabilizar soluções que não eram um problema naquele momento. E, graças um pouco a essa postura, que nós conseguimos ocupar, de uma maneira tão exitosa, o Cerrado e transformar uma área que era considerada improdutiva. Eu sou da área, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aprendi que o Cerrado era uma terra imprópria para a agricultura, então, conseguimos, em 30 anos, transformar essa terra imprópria para a agricultura em uma, no principal região produtora de grãos e de outros produtos da água pecuária. Então, nós temos que resgatar isso. Agora, quando eu vejo as instituições, volto, portanto, à crise, quando eu vejo as instituições brasileiras, eu não vejo essa dinâmica, porque eu vejo as instituições brasileiras cada vez mais submergidas, sugadas pelo imediatismo. E a própria Embrapa, me perdoe, Zander, que está aqui, e outros colegas embrapianos, a própria Embrapa está virando um pouco como aqueles universitários do Silvio Santos. Tem um problema, chama os universitários. Aí, a gente que é professor, ficava envergonhado, porque se fazia as perguntas mais básicas para os universitários, e eles erravam. E a Embrapa também está ficando, porque qualquer problema chama a Embrapa. E, evidentemente, que a Embrapa não tem condições de responder a maior parte desses problemas, e, com isso, as energias, recursos, etc., da Embrapa, que deveriam, provavelmente, estar focados em antecipar esse futuro. Qual será a agricultura daqui a dez anos? Como que nós nos capacitamos? O que nós vamos precisar está ali no rame-rame do dia a dia, que poderia ser ocupado por outra coisa. E aí, isso me leva ao terceiro tópico, Estado, embora eu vá voltar para o primeiro e para o segundo, se eu ainda tiver tempo, o que leva ao terceiro tópico, que é o Estado. O Estado brasileiro, em todos os seus níveis, está falido. Nós precisamos assumir isso de uma maneira radical. Nós falamos um pouco da crise fiscal, e aqui no Rio Grande do Sul, para a gente que não é daqui e que vê o Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, como um Estado riquíssimo, como um Estado dinâmico. E nós, particularmente, do Centro-Oeste, que se beneficiou da ação dos aventureiros, como o meu pai chamava os gaúchos, os aventureiros. Então, nós olhávamos vocês com um povo meio esquisito, que toma chimarrão, que é onde chega, se junta e já forma um clubezinho. Mas nós olhávamos o Rio Grande do Sul com muito... um Estado dos mais ricos da coisa. Então, para nós, foi muito surpresa, quando começa a aparecer na imprensa nacional, e nós começamos a acompanhar a situação do Rio Grande do Sul, financeira tão ruim, etc., etc., e quando nós achamos que está melhor, voltamos às manchetes. Mas não é um privilégio do Rio Grande do Sul. O Estado brasileiro, em todos os níveis, está falido. E nós não reconhecemos isso. E nós não tiramos consequências disso. E eu acho que, provavelmente, nós vamos ter que tirar consequências, vamos ter que começar a aceitar que o Estado está falido. E essa falência do Estado só tem, para mim, uma alternativa e uma saída, é mudar o Estado. É mudar o Estado. Esse Estado nosso é um Estado que tem uma natureza populista. Nunca deixou de ser o Estado populista. Nós falamos do populismo como se fosse a época do Getúlio. Cinco minutos. Cinco minutos? Cinco. Cinco? Já? Já? Esse relógio de vocês não é possível que seja correto. Mas é igual o do gaúcho ao do pessoal do Campo Grande. Eu acho que o do Zander teve muito mais tempo. Mas, enfim, não vamos polomizar aqui. Então, não vou ter tempo de voltar aos outros pontos. Mas eu digo, o Estado é populista, gente, porque, e nunca deixou de ser, porque o que eu chamo do Estado populista? É um Estado que nunca soube definir prioridades, que nunca soube, de fato, fazer escolhas. O Estado é um Estado que promete tudo para todos e, de fato, ele não pode cumprir essa promessa, mas aí ele espalha o recurso dele, tentando enganar todos de que ele está cumprindo. Esse não é um privilégio do governo X ou Y. Isso é assim que tem sido o Estado brasileiro e é assim que, a cada período, nós nos metemos na confusão que estamos hoje. No passado, esta mesma confusão de hoje produziu a crise do endividamento externo, produziu dez anos de inflação e hiperinflação, produziu a tal da década perdida, como os economistas chamam, não foi perdida porque, nessa mesma década, nos redemocratizamos, mas é a mesma lógica. Então, hoje, a saída para essa falência do Estado é que o Estado, volte não, aprenda e se recrie definindo prioridades. Mas aí, peguem qualquer documento, do governo do Rio Grande do Sul, do governo federal, da prefeitura de Porto Alegre, ou de qualquer lugar, prioridades. Aí, certamente, tem uma lista de, no mínimo, 37 prioridades. Aí, dentro daquelas prioridades, cada uma delas vai ter 11 ou 12. Aí você acaba de ler o documento, aí você tem 37 prioridades, às vezes, você tem 100 prioridades, aí acabamos com 1% do orçamento para um setor que, dia sim, dia não, uma autoridade diz que é prioritário. Então, a prioridade, na verdade, não é prioridade. Então, nós aí temos um desafio muito grande. Eu digo o seguinte, o Estado tem muitas funções, mas nós temos que aprender a bypassar o Estado. Os agricultores e o setor agrícola chegou até aqui com pouco Estado, e eu digo, apesar do Estado. E se a gente for depender do Estado, nós não temos futuro. Nós não temos futuro, porque o orçamento do Estado do Rio Grande do Sul não vai, em 2017, passar do 1% para as duas secretarias, para 6%, ou para 5%, ou para 10%. Portanto, o cenário, infelizmente, é um cenário de escassez de recursos. E isso vale também para o governo federal, vale também, infelizmente, para as prefeituras. Então, nós vamos ter que aprender a definir prioridades. O que, de fato, é prioritário? Onde a ação do Estado pode ajudar? E tem muita ação que o Estado pode fazer, tem muita ação que o Estado pode fazer e que não custa tanto. Então, algumas, por exemplo, são de regulamentação. Eu venho lá da Serra Catarinense, como já disse, queixa de todos os produtores. Já estou terminando. Queixa de todos eles. O nosso vinho, vale também para o Vale do Vinhedo, paga imposto de bebida alcoólica. Na Europa, é alimento. Então, por exemplo, uma mudança de regulamentação, classificando o vinho como alimento, de fato, tornaria o setor muito mais competitivo, aumentaria muito a demanda. Então, são medidas de regulamentação. Todas as regras sanitárias que restringem fortemente a atuação do pequeno agricultor. Estando aqui no Rio Grande do Sul, eu não posso deixar de lembrar dos produtos coloniais. Cada vez que eu venho, eu levo uma segunda mala, contrabandeando, claro, que é contrabandeando, para São Paulo, produtos. E vejam que agora, há 15 dias atrás, foi liberada a importação, em viagens ao exterior, de até 10 quilos de queijos, de carnes, etc., etc. A gente pode trazer, mas continua não podendo vender um salame colonial daqui, ali no outro estado, porque não tem o CIF e só tem a certificação municipal. Isso é uma medida que é importante. Então, tem muita coisa que nós podemos fazer, que o Estado pode fazer, que teria impacto relevante. Mas os senhores que trabalham com extensão, que estão ali na frente, terão que ser extremamente criativos de identificar quais, de fato, as prioridades, aonde, de fato, eu sou importante. Porque, se não fizerem isso, aí realmente não vão poder ter a atuação tão importante, tão necessária que tem. Porque recursos nós não vamos ter. A crise do Estado brasileiro é uma crise que não se resolverá, infelizmente, de um ano para outro. É uma crise que, provavelmente, só vai se resolver ainda depois de um certo aprofundamento da crise, para gerar um ambiente onde nós vamos poder conversar com mais racionalidade, com menos paixão, para encontrar soluções. Obrigado.